Gente, a conexão caiu, eu fui retirado da conexão, então estou voltando agora. Aparentemente, teve uma queda do sinal da operadora e agora está voltando. Estou guardando o pessoal se reorganizar para entrar novamente. Pronto, peço desculpas pela queda, com o problema da conexão que caiu. Então vamos voltar aqui ao... Vocês podem ver até o ponto que eu fui no vídeo anterior, está pequenininho até. E agora vamos voltar aqui para a gente continuar. Então, voltando ao que eu estava mostrando aqui nesse mapa. O mapa dá a ideia, portanto, de vários aspectos, como se fosse um prisma, ou várias fatias, como se fosse um bolo, do conjunto total dessa coisa que sintomaticamente é circular, eles desenham como uma coisa circular, que seria a performance. O mapa, como vocês podem ver aí no endereço que eu dei, está no post relativo à live anterior. Eu posso botar aqui de novo. Nesse endereço aqui, deixa eu escrever o endereço novamente. Nesse endereço aqui, vocês encontram esse diagrama, então, em PDF inteirinho. Podem consultar lá, é um diagrama que contém, supostamente, todas as possibilidades de esquecer da performance. Então, ele começa do ponto 1, que é o ponto contextual, e termina no ponto 32, no ponto filosófico. Então, são 32 aspectos diferentes do contexto, dos estudos da performance. E, além disso, a gente tem aqui os outros aspectos de coisas que são chamadas de performance, como ritual, performance social, performance comunitária, predição, arte da performance, arte do tempo, arte baseada em tempo, demonstrações primitivas. homens até coisas como teatro de ácido, que tem a ver com o uso de substâncias operadoras de consciência, performance culturais e tal. E aí tem também uma especificação dos post-its, que aí tem as palavras-chave de cada um desses gomos. E aí cada um também tem uma referência bibliográfica. Coloca um negócio, assim, imenso. E, como eu disse, se alguém fizer essa versão em português, vai ser massa. Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui, então, diante de um diagrama aqui, se juntar as quatro partes dele, os quatro quadradões, os quatro retângulos desse aqui, que é o que eu quero imprimir uma versão em papel para fazer lá no Secult, a gente vai ter um círculo enorme, né? Que é um círculo que abrange, então, todo o contexto das artes da performance. Então, essa imagem que eu queria ter levado, esse material que a Tigresa me presenteou e que eu queria ter levado no Secult, no primeiro dia de aula, eu acabei esquecendo. Então, resolvi prender aqui na minha estante, com essa fita banana e tal, para a gente botar de fundo aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, funciona como um cenário meio fajuto aqui da minha live, sobre os estudos da performance. Isso era, na verdade, um grande preâmbulo, uma introdução, para falar sobre o que a gente ia falar. E para os meus alunos, que, como eu já disse nas outras lives, eles, uma vez matriculados, eles veem as suas tarefas, as suas bibliografias e tudo, através do sistema chamado CIGAR, os meus alunos lá podem consultar, então, os textos que eu envio. E aí, eu tinha colocado para eles o primeiro e o último capítulo para a aula de hoje, o primeiro e o último capítulo desse livro aqui, que se chama Performance, uma introdução crítica, livro que, infelizmente, está esgotado na editora. É um livro que todo mundo procura, continua procurando muito, do Marvin Carlson, um autor americano, que, nos anos 90, em meados dos anos 90, escreveu esse livro, Performance em Tradução Crítica. E eu peguei desse livro os capítulos inicial e final. O capítulo inicial se chama O que é Performance? E depois, no final, é claro que é uma ironia, ele conclui com o capítulo de encerramento de novo, O que é Performance? É uma pergunta que não se responde. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa pergunta que não se responde, e como é que, de contrabando também, como é que se constrói um campo que a gente vai ver que é, na verdade, uma antidisciplina, no sentido que os americanos dão a disciplina. Disciplina é um campo de saber, um campo de conhecimento, como eles entendem. E aqui, o que a gente vai falar é de uma antidisciplina, que é a performance. Quer dizer, esse curso se chama, então, Estudos da Performance. Mas, como é possível estudar alguma coisa que, a cada momento, está sendo feita de uma forma diferente e muda completamente? Então, os estudos da performance propõem também uma discussão sobre a própria, agora vai começar os palavrões, a própria epistemologia ocidental, isto é, a própria concepção de como transmitir conhecimento da constituição do saber e a própria hermenêutica ocidental, isto é, a própria apreensão e transmissão da informação, do conhecimento. O que a performance chacoalha, desde que ela aparece, ela chacoalha todos esses campos de conhecimento e já consolidados dentro do campo da arte, ou seja, o aparecimento da performance, pois em xeque o que existia anteriormente, que também era chamado de performance, principalmente na língua inglesa, e particularmente nos Estados Unidos, como o teatro, a apresentação musical, a dança, enfim, coisas que são feitas todas diante de uma plateia, de um público. E a performance chacoalhou com isso e obrigou todo mundo a repensar. Está saindo, por exemplo, agora, vai sair, já saiu, um livro antigo da Susan Sontag, a famosa ensaísta americana, feminina, feminista, lésbica, que foi um nome absolutamente importante na história do pensamento pós-moderno, dos anos 60, 70 para cá. Ela, inclusive, escreveu sobre pensamento pós-moderno, sobre pós-modernidade. E vai sair um livro dela antigo, um clássico dela, que se chama Contra-interpretação. E nesse Contra-interpretação tem um dos ensaios do livro que se chama Happening, e que fala justamente sobre o que é o Happening. Quando o Happening apareceu nos anos 60, diretamente intelectuais atentos como ela, buscaram saber e discutir o que é aquilo. Esse texto, inclusive, é brilhante. E coincide quase temporalmente, muito perto, com o texto escrito também pelo Dés Pinhatari aqui no Brasil, na mesma época, 66, 67, por aí, que foi publicado no jornal. E que propõe algumas questões próximas daquilo que a Susan Sampag coloca nesse ensaio longo dela sobre o Happening. O Happening virou, como dizem os americanos, o Talk of the Tower, a conversa da hora, o assunto do momento, nos Estados Unidos dos anos 60, e, devo dizer, também, pelo menos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas, eu diria, mais em São Paulo nos anos 60 também, aqui no Brasil. E foi se espalhando. Hoje, a gente conhece a palavra no sentido que não é o sentido que os americanos usam normalmente para essa palavra. Eles usam a palavra performance para designar, como eu disse, todas essas ações que são apresentadas para o público. Mas a gente aqui já se apropriou do sentido irônico do uso dessa palavra. Porque o termo Happening não sobreviveu há muito tempo. E, por outro lado, esse esforço de fazer ações que seriam singulares, originais, como diria assim, às vezes sem ensaio algum, não obedecendo à ritualística clássica que você vê na dança, no teatro. Esse tipo de atividade artística começou a ganhar outros nomes. A gente vai ter aí na nossa bibliografia o livrinho da Regina Melim, Performance nas Artes Visuais, em que ela fala isso. Aí foi uma disputa de nomes que acabou o nome performance colando. E isso também é o sentido que a gente entende de performance aqui no Brasil. Geralmente, quando a gente fala de performance aqui, é isso. Mais recentemente, isso não foi um fenômeno desde a época da performance de 1970, eu diria que lá pelos anos 90 começou a haver o uso do termo performance nos negócios, no esporte, que era uma coisa que era muito comum nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil só começou a ganhar espaço. Então, hoje, já é possível ver gente que usa o termo performance pensando que está se referindo a um desempenho, pura e simplesmente, no sentido mais dicionarizado, original da palavra performance. Mas desde que os artistas da performance, no começo dos anos 70, no caso, nos Estados Unidos, começaram a deslocar esse termo, que era um termo muito levado muito a sério, para uma situação em que, às vezes, se ironizava o próprio ato de performar, então, essa transformação começa a acontecer. De sorte que, hoje, a gente tem, não só, e eu sou daqueles que defendem isso sempre, uma linguagem que a gente pode chamar de performance, que não é uma subsidiária, nem é um apêndice, nem é uma parte das artes visuais, nem é uma parte das artes cênicas, ela é uma linguagem que tem uma forma própria de se construir, ela tem uma gramática, mas só que não é uma gramática como as artes tradicionais. Então, é uma gramática que é uma não gramática, ela é uma disciplina que é uma não disciplina. E os estudos da performance, portanto, também são algo que se processa dentro de uma atmosfera, como diz, ele usa esse termo aqui, de discordância elegante, algo mais ou menos assim. Não, é desentendimento sofisticado. Eu acho o sofisticado do termo meio ruim, diria assim, desentendimento elegante. Não é um desentendimento de briga, mas não há consenso em torno da denominação. Isso sem prejuízo de sabermos que, como o termo não tem definição, quem quiser se apropria dele e leva ele para um lado ou para o outro. Isso tem acontecido, mas não em todas as áreas. Em termos artísticos, isso tem acontecido principalmente, curiosamente, com o teatro. Curiosamente, pelo menos aqui no Brasil, a gente observa com mais frequência que há menos artistas da dança, por exemplo, se interessam por associar o seu trabalho à ideia de performance, embora haja alguns, do que os artistas de teatro. E, curiosamente, isso não corresponde à história. Porque se você olhar lá para os anos 70, a maior parte da cena de performance, por exemplo, de cidades como Nova York ou Amsterdã, enfim, vários lugares desses são formadas por artistas da dança que resolvem investigar a própria ideia do movimento, particularmente no episódio conhecido como Julliard School, Julliard School, não, perdão, Julliard School, Julliard School, a escola de dança, Julliard School, Julliard School, que era, Julliard School, Julliard School é a paróquia de Julliard School, é um padre que liberou o salão paroquial para o pessoal fazer experiências lá, que as pessoas eram pessoas que estavam começando suas carreiras na dança. Isso tudo que eu estou falando já teve N exposições, está tudo catalogado, centrou, isso está transformado em história, oficializado, mais que oficializado, enfim, independente de tudo isso, independente de toda institucionalização da performance, a performance realmente é hoje algo institucionalmente aceito, mas, entretanto, ela segue sendo do interesse das novas gerações de criadores e segue sendo aquela linguagem também que é usada como linguagem de trânsito ou quando você quer fazer aquilo que os filósofos franceses lá, nossa beleza, Guataí, chamam de desterritorialização, ou seja, quando você quer empurrar os limites de uma linguagem até procurar saber onde pode começar uma coisa inovadora a partir daquilo ali. Então, a gente está falando de algo, portanto, que não tem uma estabilidade. Ah, mas isso é muito inovador, também não é tão inovador assim, porque já nos anos 30, o cientista Werner Heisenberg já tinha falado o princípio da incerteza, que na sua formulação consiste em pensar o objeto observado cientificamente como um objeto que se transforma a partir da interferência do observador. Ou seja, qualquer cientista quando está observando o objeto também está mexendo, transformando esse objeto. Eu sei que é até curioso falar disso e assustador também falar disso nesse momento em que todos os cientistas estão debruzados em torno da tentativa de achar cura para esse vírus, para o coronavírus, mas hoje os cientistas sabem perfeitamente que as condições de laboratório, as condições de observação modificam e é muito provável que o vírus também esteja em processo, nós sabemos que hoje que os vírus mutam, que eles estão em processo de mutação e a interferência dos cientistas também vai interferir nesse processo de mutação e pode inclusive exterminar o que nós todos queremos que aconteça o mais rapidamente possível, exterminar essa pandemia que se instalou mundialmente. Bom, o Marvin Kalson então que vai ser o nosso guia aqui nessa nossa conversa de hoje, ele logo na introdução o que é performance que também é a conclusão como nós falamos desse livro que volta a dizer foi escrito nos anos 90 e saiu aqui no Brasil em 2010 e não foi reeditado o Marvin Kalson logo no início chama a atenção de um artigo de três autoras Mary Strine, Beverly Long e Mary Hopkins que publicaram em 1990 um artigo chamado Pesquisa e Interpretação e Estudos da Performance e elas iniciam segundo ele o debate com a observação extremamente útil de que a performance é um conceito essencialmente contestado então para completar isso que eu estou escrevendo aqui vale chamar atenção para isso um conceito essencialmente contestado o que seria esse conceito essencialmente contestado elas tiram isso de um livro chamado Filosofia e Entendimento Histórico que é de 1964 de um filósofo chamado David B. Galley e o próprio Marvin Kalson cita um trecho do Galley que explica o que é esse conceito essencialmente contestado diz o Galley reconhecer um dado conceito como essencialmente questionado implica reconhecer usos rivais desse conceito eu gosto mais de conceito essencialmente contestado do que questionado questionado para fazer uma pergunta aquele conceito a gente não está questionando propriamente conceito de performance o que existe é que não há um consenso sobre ele é contestado porque não há um consenso sobre inclusive a própria validade da denominação performance há inúmeras tentativas de substituir o termo sempre houve inúmeras tentativas de substituir o termo ao que eu saiba até hoje nenhuma bem sucedida muita gente que usa outros termos algumas alguns usos e algumas invenções são realmente geniais e divertidíssimas como o que eu cito sempre da Bia Medeiros né fuleiragem mas ainda assim o termo performance ele e isso é uma coisa interessante né ele é uma espécie de vírus que vai lutando e não e não se rende as vacinas que se tenta criar contra ele né quer dizer por quê porque provavelmente a performance é algo muito essencialmente ligado à própria espécie né a própria constituição da espécie humana no mundo se é que não também em outros contextos não humanos o que eu suspeito que seja verdadeiro de modo que é é isso já é um dado interessante assinalar isso então reconhecer um dado conceito como essencialmente questionado implica reconhecer usos rivais desse conceito como os que ele mesmo repudia quando eu digo usos rivais desse conceito é justamente essa história da do essencialmente contestado até a negação do termo performance é uma uma forma de discutir argumentar não é por em circulação isso se não fosse o fato de que na verdade isso é verdadeiro para vários outros conceitos também mas ele diz que alguns tem essa característica então esses usos rivais não são apenas algo logicamente possível e humanamente provável mas também são algo de valor crítico potencial permanente para o próprio uso ou interpretação do conceito então para a noção de performance ser instrumental inclusive essa característica da oscilação do sentido então estamos diante de um objeto dos estudos da performance isso é o time do bloco anterior eu vou acrescentar mais 15 minutos aqui e aí a gente interrompe para o próximo bloco é como é um conceito essencialmente contestado ele já começa sendo um tipo de objeto de estudos que não é apreensível qual é a vantagem disso a primeira e grande vou falar de todas essas vantagens depois mas a primeira vantagem é que sendo um objeto inapreensível ele obriga também a discutir a própria questão da autoridade do conhecedor desse objeto então não existe o Richard Schackner já falou isso um especialista uma tal coisa como um especialista em performance muitas vezes eu ouvi as pessoas se referirem a me falarem assim ah esse aqui é o nosso especialista em performance não é possível isso não existe um especialista em performance porque a cada momento que eu estou falando já tem uma série de outras formas que podem revogar tudo que eu estou dizendo isso representa uma ideia muito importante de combater a noção de autoridade na produção do conhecimento que é uma coisa essencial à cultura europeia à cultura ocidental a gente rompe com aquela ideia de que conhecer é se tornar uma autoridade que é a ideia cartesiana o penso logo existe quer dizer a gente rompe com esse racionalismo cartesiano ocidental de matriz cartesiana e a gente pensa num estudo que é sempre em progresso que é sempre processual que nunca se encerra então portanto a noção de estudo também se modifica a partir daí então o que o Gali sugere então é o desenvolvimento e que a Strine e a Long e a Hopkins falam e ele está falando aqui a performance se tornou esse conceito desenvolvido numa atmosfera de desentendimento sofisticado ou desentendimento elegante eu diria ou seja a elegância de você respeitar a opinião divergente que é uma coisa que anda muito falta hoje em dia a arte da performance abriu espaços invisíveis dentro das redes representacionais em geral ele está falando aqui do teatro mas por quê? porque o Marvin Carlson é bom que você assinale ele é um historiador do teatro tem livros dele muito importantes sobre o teatro inclusive uma história do teatro moderno ele é um autor que ganhou respeitabilidade por ser historiador do teatro e aí nos anos 90 vendo o crescimento do interesse então desse assunto se lançou nessa pesquisa sobre a performance e ele mesmo aprendeu muitas coisas com isso mas é inevitavelmente como ele vem desse universo do teatro ele teria que pensar isso então ele diz inevitavelmente insere uma especulação teórica na dinâmica teatral isso que muita gente no início dessa nova leva de interesse na performance que começou a acontecer no final dos anos 90 aqui no Brasil o livro dele é de 95, 96 mas essa onda bateu aqui no Brasil no final dos anos 90 o curso de comunicação da Ação do Corpo onde eu dava aula na PUC de São Paulo começou em 1999 já refletia esse impacto mas custou muito para que o pessoal aqui no Brasil de teatro foi de certo modo mais rápido na dança assimilasse essa problematização da categorização das linguagens artísticas porque afinal de contas o que a performance propõe é algo que interfere numa seara que costumeiramente era a seara teatral o que nos obriga também a esclarecer que todas as vezes que eu estiver falando aqui de performance muito embora teatro possa ser lido com o olhar da performance e ser lido fragmentariamente como performance mas teatro e performance são duas coisas diferentes diferentes sobretudo em relação ao propósito de cada um quando eu faço alguma coisa com propósito teatral eu também pretendo cumprir uma lógica de organização que é característica daquilo que nós chamamos de teatro hoje né há anos atrás eu escrevi um texto que se chamava o que nós chamamos de performance vocês acham esse texto aí na internet em que eu seguia uma formulação sugerida numa revista chamada Marte pela Liliana Coutinho uma pesquisadora de Portugal essa revista vendia eu acho que a revista não sei se ainda existe mas era vendida na banca tiuana lá da da Galeria Vermelho de São Paulo e nesse texto ela falava ela falava sobre essa ideia do que nós estamos chamando de performance e aí eu também escrevi algo sobre isso e depois eu comecei a me preocupar em perguntar o que nós estamos chamando de teatro então no semestre passado eu dei na graduação no bacharelado interdisciplinar em cultura, linguagem e tecnologias um componente que é na verdade o componente do tecnologia em arte de espetáculo que se chama história e teoria das artes de espetáculo e nesse componente eu tentei de alguma maneira entender por que nós a que chamamos geralmente isto que se chama de teatro de espetáculo e secundariamente eu tentei entender também o que nós estamos chamando de teatro hoje e tenho ao longo do tempo percebido que o que nós chamamos de teatro hoje é um tipo de organização um tipo de agenciamento de pessoas e de coisas artisticamente que não corresponde mais evidentemente aquilo que está na origem remota do teatro então e esse agenciamento por sua vez quando você põe ele em funcionamento você vai numa direção que não é a mesma direção da performance embora aspectos do que a performance faz tenham pontos de contato com aspectos do que o teatro faz não importando aí se é um artista visual que faz performance se é um um ator que faz performance ou mesmo se não é nenhuma coisa e outra muita gente que não está próxima dessa cena da performance imagina que são só essas duas possibilidades como na verdade a gente que vem da música que vem do design que vem da engenharia que vem das mais diversas proveniências e que acaba encontrando um espaço de expressão específico vamos dizer assim no terreno da performance e bom o presente estudo mais adiante ele diz assim o presente estudo reconhecendo essa competitividade essencial da performance procurará fornecer uma introdução ao diálogo contínuo por meio da qual ela tem sido articulada recentemente fornecendo uma variedade de mapeamento do conceito alguns sobrepostos outros verdadeiramente divergentes esse mapeamento que o Marvin Carlson faz na primeira parte do livro corresponde para vocês terem uma ideia apenas a esse gomo e esse gomo aqui a visão filosófica e a visão sociológica tem um outro gomo também da visão linguística eu diria que o que Marvin Carlson fala aqui corresponde a alguns fragmentos desse mapa que é um mapa muito maior do que isso então assim como ele várias pessoas tentaram mapear essa é a primeira das bibliografias que a gente vai trabalhar tentaram mapear o sentido e quais seriam as características disso por último vale dizer que esse campo de estudos da performance ele já existe consolidado em vários países do mundo o Marvin Carlson diz no início do livro dele que ele vai falar dos Estados Unidos porque é o que ele conhece melhor e tal mas hoje a gente tem departamentos de universidades e programas de pós-graduação completos dedicados aos estudos da performance em níveis de mestrado e doutorado no mundo todo aqui no Brasil mesmo a gente já tem um mestrado em performance que é o mestrado em performance culturais que está na Universidade Federal de Goiás eu acho que é um centro de ciências humanas eu acho que não está ligado diretamente ao teatro mas eu conheço outros exemplos por exemplo na Northwestern University que fica em Chicago nos Estados Unidos existe um performance studies que antigamente ficava dentro do theater studies e depois se separou e criou seu próprio departamento sabe que as universidades americanas são muito ricas e tudo isso eu tive a oportunidade uma vez de ir lá em Chicago visitar esse departamento e aí conversando com o coordenador do programa na época foi muito interessante porque nessa ocasião eu já estava bastante envolvido com questões da performance e eu conversei com ele e falei você está falando dos mesmos problemas que a gente enfrenta aqui institucionalmente era diferente eles tinham o espaço próprio deles mas por exemplo a verba que chegava para eles para esse programa que eles tinham era muito menor do que por exemplo a verba foi dedicado ao programa de teatro então também tinha uma questão de credibilidade dessa nova linguagem que estava implicada nisso isso é comum devo dizer que isso é parte da construção de novos cantos de conhecimento mas isso é também ao mesmo tempo uma característica vamos dizer assim do modo como a performance está estruturada que é está estruturada não como ela tem se construído que ela sempre se posiciona em situações que são situações de divergência então é natural também que haja esse tipo de problema mas ao mesmo tempo a performance reconhece os estudiosos da performance reconhecem essa batalha e quando eles se reúnem é até divertido porque de alguma maneira eles reconhecem os argumentos semelhantes se alguém quiser inclusive saber algo sobre esses argumentos semelhantes eu recomendo um texto que também está na nossa bibliografia desse curso que é um texto clássico também que se chama Em Defesa da Arte da Performance já foi publicado no Brasil em revistas de antropologia Horizontes Antropológicos publicou está publicado em vários lugares esse texto eu queria recentemente ter comprado uma publicação mexicana que é um livro grande estou vendo se ainda consigo alcançar pegar esse livro da Diana Taylor de Estudos Avançados de Performance em que ela também listou esse texto chama-se o texto repetindo chama-se Em Defesa da Arte da Performance do Guillermo Gómez Penha performer mexicano que atua muito também nos Estados Unidos Guillermo Gómez Penha tem inclusive como característica da poética do trabalho dele muito essa presença da questão da fronteira mexicano obviamente e essa questão da fronteira é uma questão muito essencial da performance que a gente vai ver aqui então esse artigo em defesa da arte da performance ele faz até uma lista de argumentos sobre que são sempre colocados para questionar o que seria tal coisa chamada performance há uma variedade portanto de atividades como ele diz aqui que estão sendo apresentadas ao público as audiências como sob o título geral de performance ou seja acontece esse filme que ele descreve aqui agora é ele que está falando não sou eu performance e performance são termos tão recorrentemente encontrados em contextos tão variados que pouco ou nenhum campo semântico comum parece existir entre eles as revistas new york times e village voice tem apresentado uma categoria especial de performance isso começou a acontecer alguns anos atrás aqui por exemplo nos guias do sesc depois eu acho que desapareceu não sei se ainda rola separada de teatro dança ou cinema incluindo eventos que são frequentemente chamados de arte e performática há essa curiosidade também em relação a performance que a performance provoca esse tipo de de fenômeno às vezes as pessoas não querem falar o termo performance então elas falam arte performática parece um atenuante para não ter que usar porque há um temor muito grande de uso do termo há um temor pela suposta institucionalização dele já falei disso aqui antes há um temor de parecer naif ou ingênuo quando você usa o termo performance ultrapassado então muitas vezes se usa esses atenuantes ou mesmo teatro performático que é um termo que ele usou aqui antes mesmo de que esse termo acabasse sendo consagrado pelo uso sobretudo por uma autora canadense se não me engano que transformou esse termo num termo corrente usado teatro performático ou teatro performativo muitas vezes se usa equivalentemente essas duas palavras que não significam exatamente a mesma coisa e que embora possam significar performática e performativo possam significar coisas diferentes em contextos diferentes esse exercício que é difícil justamente é você saber que nenhum termo que você está usando é um termo preciso ele sempre tem uma certa flutuação né eu obviamente que é momentaneamente esqueci o nome da autora né conheci esqueci o nome da autora a minha gatinha tá aqui esqueci o nome da autora né mas quer participar da live mas é essa autora é que consagrou o termo teatro performativo depois que o Hans T. Sleeman né já deu o aviso aqui é depois que o Hans T. Sleeman publicou aquele livro teatro pós-dramático né e aí então acabou é tornando a expressão revogando a ideia de teatro né e no sentido tradicional e propondo o teatro pós-dramático né mas é uma outra discussão que a gente vai ter mais adiante essa discussão do teatro pós-dramático e aí também alternativamente essa denominação essa autora propôs o teatro performático o teatro performativo daqui a pouco quando eu não estiver falando aqui eu vou lembrar do nome dela e aí eventualmente posso até escrever eu vou interromper agora esse bloco e a gente volta já já na continuação dessa nossa conversa se decidindo e aí